Olá pessoal, eu me chamo Bruno Santana and welcome to my English Diary. Nesse vídeo eu vou ensinar a você como começar a aprender inglês do zero no conforto da sua casa, inserindo inglês no seu dia a dia. Primeiramente eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar teu like, fazer um comentário, que com certeza vai me ajudar bastante. Eu vou falar sobre as três áreas do inglês, a área escrita, a compreensão e por último a fala. É importante dizer que você pode aprender todo dia sobre as três áreas, um pouco por vez, montando um pequeno cronograma de estudos. Uma das 24 horas que tem seu dia já basta se você organizar parte por parte e ter uma frequência durante a semana. Você também pode e deve consumir muito conteúdo de inglês como o meu. Canais educativos que ensinam e dão dicas sobre o inglês com certeza vão te ajudar bastante. Aprender inglês é como qualquer outra coisa na sua vida, você precisa dar um passo por vez. Caso contrário, você pode acabar se frustrando. Se você ainda é um iniciante, eu recomendo você começar com coisas simples, como por exemplo, lendo histórias para crianças em inglês. Elas possuem um vocabulário bastante simples e geralmente são histórias que você já conhece, como a Branca de Neve, Chapéus no Vermelho, os Três Porquinhos e contas desse tipo. E caso você não entenda uma frase ou alguma palavra, não tenha vergonha de usar o tradutor. Ele vai ser seu melhor amigo nesse começo da sua jornada, mas não o use com muita frequência, ou você pode acabar pegando um costume errado. Aprenda todas as palavras de um livro, de cada história que você lê, e só então passe para a próxima. Quando você estiver lendo esse conteúdo mais simples e entendendo cerca de 80% sem precisar mais usar o tradutor, você já vai estar preparado para a próxima etapa desse método. Comece a ler histórias em quadrinhos de super-herói. Escolha algo que você goste, mas que seja um conteúdo voltado para jovens, não mais para crianças. Esse tipo de leitura vai ser mais complicada, pois ela possui um vocabulário mais rico em palavras que você provavelmente ainda não conhece, e nem sabe seu significado. Utilize novamente o tradutor para aprender palavras, expressões ou frases que você ainda não conseguiu compreender. Mas novamente, não use muito, ou você vai acabar se acostumando a apenas traduzir e não entender de fato o que está lendo. Quando as histórias em quadrinhos, as HQs, não forem mais um desafio para você, seu próximo passo vai ser começar a ler livros literários, que não sejam assim tão complexos e enigmáticos. Romances, aventuras e fantasia, qualquer gênero que você goste. Existem vários autores que possuem uma escrita mais simples e que escrevem ótimos livros. Eu vou recomendar aqui alguns para vocês, e a lista vai da dificuldade fácil até a mais difícil, mas nenhum deles é impossível se você se dedicar. E na descrição eu vou estar deixando a lista, os autores e um pouquinho sobre cada um dos livros. Em primeiro lugar nós teremos Danny, The Champion of the World, escrito por Roald Dahl, com dificuldade fácil. Em segundo lugar nós teremos The Happy Prince, escrito por Oscar Wilde, com dificuldade ainda fácil. Em terceiro lugar com a dificuldade média nós teremos Charlotte Swapp, escrito por Erwin Brooks White. Em quarto lugar nós teremos com a dificuldade difícil, The Old Man and the Sea, escrito por Ernest Hemingway. E em quinto lugar com a dificuldade difícil, nós teremos A Series of Unfortunate Events, escrito por Lemony Snicket. Enquanto você lê, seja as histórias infantis, as HQs ou os livros literários, sempre escreva as notas sobre eles em inglês, que sua escrita vai evoluir junto com sua leitura. Utilize todas as palavras novas que você foi aprendendo por cada obra nas suas notas. Chegando na parte de ouvir, entender e falar, eu tenho algumas dicas que são muito interessantes pra você. Sabe aquele filme, aquela série que você já assistiu tanto, que você já sabe tudo de cor? Já decorou todas as falas e a maioria dos diálogos? Então, procure assistir essa série, esse filme de novo. Só que dessa vez em inglês, pra treinar e acostumar a ser ouvido com o idioma. No começo você pode até assistir com legendas em português, mas sempre prestando atenção no som e nas pronúncias das palavras de cada personagem. Assim você já vai estar internalizando o som das palavras em inglês na sua cabeça. Quando você se sinta inconfortável, troque as legendas para inglês e assista. Mesmo que você não esteja entendendo 100% do que está sendo dito, você sabe o contexto e sabe o que a cena quis passar. Com o tempo você vai começar a entender mais e mais, e seu listening vai começar a ficar cada vez melhor. Quando você menos perceber, já vai estar ouvindo e entendendo quase tudo, mesmo sem legendas nenhum. Chegando na parte de falar, de pronunciação e conversação. A primeira dica que eu dou é, conversa sozinho, mas conversa bastante sozinho. Você pode até achar coisa de louco, mas realmente funciona. Vai falando consigo mesmo em inglês, corrigindo a si mesmo e improvisando diálogos. É incrivelmente eficiente, você vai se surpreender. Mas você também pode conversar em inglês com algum amigo que já saiba falar, ou que também esteja aprendendo junto com você. Vai ser divertido e engraçado, e com certeza é um ótimo exercício. E por último, existem alguns sites que você conversa com professores ativos da língua inglesa. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas se você pesquisar a respeito, você acha. Eu tenho certeza que se você põe em prática tudo que eu ensinei nesse vídeo, seu inglês vai decolar e você vai começar a se envolver cada vez mais com a língua, e vai acabar se tornando um apaixonado como eu. Até hoje eu aplico esse método no meu dia a dia e estou cada vez melhorando e aperfeiçoando mais ainda meu inglês. A dica é nunca parar. Fazer disso uma rotina. Eu não posso dizer exatamente em quantos meses você vai estar fluente, até porque isso varia de pessoa para pessoa. Cada um de nós é um ser humano único e temos nosso próprio tempo. Então, não se frustre se você não estiver evoluindo tão rápido quanto você queria. Apenas eu aprendo cada passo de cada vez, respeitando seu tempo e seu aprendizado. E muito obrigado por terem chegado até aqui. Significa que você assistiu o vídeo todo, eu espero. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve e comenta alguma coisa aí embaixo. Vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso aí pessoal, e fui! E se inscreve no canal.